FITNESS Sabe aquela onda de amorzinho, beijinho, carinho? Ela não quer nada disso Ela só quer putaria Ai socorro, ela quer putaria Ai socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Não pode ver caipirinha, bronze marcado em fitinha Vira esse bumbum, já joga, joga danadinha Não pode ver caipirinha, bronze marcado em fitinha Vira esse bumbum, já joga, joga danadinha Agora, agora Ai socorro, ela quer putaria Ai socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Ai socorro, ela quer putaria Ai socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma E deixa em solinho Tá batendo nos faredões, hein? Sabe aquela onda de amorzinho, beijinho, carinho Ela não quer nada disso Ela só quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Não pode ver, caipirinha Bronze marcado e fitinha Vira esse bumbum, joga, joga, danadinha Não pode ver, caipirinha Bronze marcado e fitinha Vira esse bumbum, joga, joga, danadinha É agora, galera! Ai, socorro, ela quer putaria Ai, socorro, ela quer putaria Toque, 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 toma, toma safadinha Toque, 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 toma, toma safadinha Ai, socorro, ela quer putaria Aí eu sou como ela quer porcaria Toque, 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 toma, toma, safadinha 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 Obrigado.